Música A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que a Guarda Municipal por não estar entre os órgãos de segurança pública previstos pela Constituição Federal não pode exercer atribuições das polícias civis e militares Para o colegiado a atuação da Guarda Municipal deve se limitar a proteção de bens, serviços e instalações do município Os ministros também consideraram que só em situações absolutamente excepcionais a Guarda pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação Assim, a sexta turma deu provimento ao recurso especial para declarar ilícitas as provas colhidas pelos guardas em atividades alheias às atribuições e absolver o réu O ministro Rogério Schietti Cruz explicou que a Guarda Municipal pode realizar excepcionalmente busca pessoal quando estiver relacionada à finalidade Entretanto, essa exceção não se confunde com permissão para realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias no combate à criminalidade A hipótese do artigo 301, segundo ele, se aplica apenas ao caso de flagrante visível de plano o qual se diferencia da situação flagrancial que só é descoberta após a realização de diligências invasivas típicas da atividade policial tal como a busca pessoal uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar semelhantes Tchau! 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 Tchau!